Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, uma coisa é certa hoje, as portas do inferno estão escancaradas, não é verdade? Todo dia surge coisa pior, todo dia. Você imagina, você entregar seu filho na escola e na escola ensinar sobre um terceiro sexo? A homem, a mulher e o... Vocês, como é que estão inventando isso? E estão tornando isso legal? Com o amparo da lei? Olha, as portas do inferno estão escancaradas. Mas aqui o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja edificada. Então, a sua salvação é a minha salvação? É a igreja edificada. Se você tem essa percepção, eu quero fazer uma pergunta. Você vai cooperar para a edificação da igreja ou não? Pois eu tenho que cooperar, a igreja tem que ser edificada logo porque é a proteção minha, da minha esposa e de meus filhos. É a proteção de todos nós. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, aqui há um aperfeiçoamento dos santos, para que todos desempenhem a sua função, para que? Para edificação do corpo de Cristo. Vamos mais à frente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevados ao redor, por todo vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Preste atenção nesse versículo. Aqui, ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Aqui, nos vincula a cabeça. Aí você percebe a ligação com Colossenses, não é? Cristo sendo cabeça como primeiro. E ele diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você sabe, irmãos, o senhorio de Cristo, o encabeçamento de Cristo, é o fator fundamental da edificação. Sem encabeçamento de Cristo, não tem edificação. Começa com não, e não retendo a cabeça. Mas, nós vamos tomar do aspecto positivo, retendo a cabeça. Está bem? Daí o versículo 19 diz, Retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Está vendo? Aqui fala de reter a cabeça. Isso mostra uma coisa, amados irmãos. Que Deus hoje quer a edificação. Porque somente com a igreja edificada, todos nós seremos guardados. Está preocupado com o seu filho? Quem tem filho pequeno aqui? Está preocupado? Sabe qual é a segurança dele? Igreja edificada. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que esse terreno aqui, fosse um terreno onde não tenha nada. Um terreno que não tem nada. E eu compro todo o material, para construir tudo isso que está aqui. E está tudo amontoado, ali. Eu estou nesse terreno, e eu tenho todo o material. E aí chove. Vou ficar molhado ou não? Bom. Faz frio? Eu vou passar frio ou não? Bom. Faz calor? Eu vou passar calor ou não? Bom. Aqui não faz calor. Aqui está fresquinho. Porque lá onde a gente está, está 40 graus. Cheguei aqui e disse, aqui está fresquinho. Que bom. Ok. Eu estou protegido? Não. Agora eu pego aquele material e o edifico. Chove? Eu me molho? Não. Faz frio? Eu passo frio? Não. Olha só. Olha só as palavras que usa em Efésios aqui. Efésios 4. Versículo 16. Fala de ajustado, consolidado. Presta atenção a essas palavras. Ajustado, consolidado, auxílio, cooperação. Aumento, edificação, amor. Está vendo? Isso é o que? Isso é ligado à edificação. Então a seguinte pergunta. Nós estamos bem ajustados? Nós estamos consolidados? Como é que está o auxílio? Como é que está a cooperação? Desde assim. Nós precisamos da cabeça. E olha só o que fala em Colossenses. Suprido. Bem vinculado. Juntas. Ligamentos. Tudo para unir, não é? E cooperação. Os irmãos estão compreendendo? Mas isso só vai acontecer se Cristo for cabeça. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que falta encabeçamento. O nosso relacionamento, não tem encabeçamento. Isso quer dizer o que? Se eu quero me relacionar com Joel, se eu estou vinculado à cabeça. A cabeça está vinculada a ele. Eu estou me relacionando com ele. Por meio da cabeça. Nós vamos brigar? Tem certeza? Absoluta. Por quê? Nós dois somos governados com cabeça, não é? E eu vou ajudar ele? Ele vai me ajudar? Vai. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenha coceira nessa mão. Né? Agora, está com coceira, então essa mão tem que ajudar, não tem? Aí a cabeça fala, é, vai, vai coçar, vai coçar. Coceira de novo, vai coçar. De novo, vai coçar. De novo, vai coçar. Imagina se fosse relacionamento direto. Diz assim, coceira coisa nenhuma, é manha, pá, dá uma batida. Ou se não, diz assim, eu não coço mais, esses caras não têm jeito. Ah, cocei três vezes, ainda está coçando? Não, deixa para lá, não quero mais nem saber mais dele. Não tem jeito, vive coçando. Agora, se o relacionamento for por meio da cabeça, se for necessário mil vezes, coça mil vezes. Então, qual é o nosso problema, amados irmãos? Falta encabeçamento. Não tem edificação. E o Senhor diz assim, se vocês não edificarem, se não tiver meu encabeçamento, as portas do inferno vão prevalecer. Você vai estar descoberto. Agora, se vocês deixarem eu encabeçá-los, vai haver edificação. Vocês serão guardados. A igreja precisa ser edificada. Tem que mudar tudo. Tem que deixar Cristo encabeçado. E temos que aprender a relacionar uns aos outros, por meio da cabeça. Eu garanto, não vai ter mais briga. Só vai ter cooperação, auxílio, junta, ligamento, não é? Vai estar consolidado, ajustado. Por quê? Porque tem cabeça. Porque tem cabeça. É verdade. Obrigado.